deixa eu ver deixa eu ver só a prova não, não tem não eu quero saber de você o seguinte você é conhecida no mundo inteiro como a grande criadora do bolinho de feijoada ponto você acha que essa foi a grande criação teognada da sua vida? com certeza não tenho a menor dúvida porque você tem outras coisas maravilhosas às vezes eu fico triste porque as pessoas só me veem como nada, eu sou apaixonado pelo bolinho de PF o bolinho de PF PF é bom pra caralho o de camarão essa semana eu fiz um incrível eu fiz em homenagem a cidade do Rio de Janeiro eu fiz um prato que as pessoas acham que o Rio não tem comida tradicional carioga lógico que tem primeiro e mais famoso vamos ver se você sabe não, eu tô olhando a pauta eu nasci em Houston aê moleque você sabe nasceu aqui do lado aqui, na Lapa no Senadinho eu fiz um bolinho de Osvaldo Aranha mas eu pesquisei antes também eu fiz um bolinho de Osvaldo Aranha é um filé bem picadinho só com uma salteada pra ele manter texturazinha e tal não pode ser muito passado também não pode ser carne moída aí fiz uma massinha de arroz servi com purê de alho alho laminado frito e muita batata portuguesa eu tô com raivinha sua eu também tô de dieta também caralho eu tô tentando passar do estágio baleia letárgica pra baleia gentil pra orca não, mas tá isso tá à venda agora? não, isso aí foi eu faço um monte de brincadeiras com a comida brasileira e eu acho ótimo mas isso foi aonde? eu fiz aqui no catito ou no aconchego? não, eu fiz só pra isso é isso que vai fazer? é, pra fazer então os mortais não tem direito a comer? é, vamos ver quando tiver assim até o aniversário eu mando meu aniversário é 1º de abril cara, é uma data maravilhosa caralho não vai levar junto com quem? quem mais faz aniversário 1º de abril? agora o meu jabá Ana Maria Braga Ana Maria Braga gente, é muita gente legal de abril, hein? menos eu não sei o que eu quis dizer de você já tava preparado pra isso tô acostumado com bullying mas assim eu às vezes fico meio ressentida não sei se é ressentida a palavra fico meio triste das pessoas só perceberem o bolinho de feijoada é, eu uma vez fui fazer um programa de TV e aí me falaram assim o que é que você odiaria ver um uma equipe fazendo pra você eu falei, bolinho você deixou essa rola cair porque eu tenho tanta coisa que eu sei fazer e tanta coisa que eu gosto de comer o cara que fizer a bolinha ele tá diminuindo assim a minha capacidade de percepção e teve um que fez, né? ele me odeia até hoje sabe quem, né? ele vai ficar puto André Lifano, cara ele manda um bolinho de barulho eu falei porra, André bolinho na hora na hora do 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 programa lá e tal bicho, eu não sabia quem tinha feito eu não sabia mesmo escolhi lá o meu prato e tal quando eu saí eu falei porra, André Lifano logo bolinho meu irmão e de baroa que eu faço melhor que o teu desculpa fizesse qualquer outro bolinho, né, cara? Entendeu? Então, eu acho legal ter criado o bolinho e ele ser tão bem aceito virar patrimônio da cidade e tal muito maneiro mas eu sou cozinheira de outras coisas lógico já recusei prêmio do melhor bolinho da cidade falei, não vou lá receber não você já sabe que a minha percepção é mesmo? peraí, peraí você viu que ela recusou um prêmio? recusei o melhor bolinho da cidade é naquele momento eu percebi que aquilo tinha acontecido porque eu tinha que estar lá ah inventaram ah, entendi que seria algo ah, dá um prêmio de melhor bolinho pra ela dá um bolinho pra ela porém não vou não pode tirar essa merda daí que eu não vou eu lembrei do episódio com o Eric Naco o Eric esteve aqui com a gente, né? tá maravilhoso inclusive se você não assistiu vai lá, assista aqui no histórico Eric contando que ele é o melhor do mundo pra ganhar prêmio criados que nem o inventa que nem o inventa melhor tasca ele ganhou melhor tasca no passado melhor tasca inventaram a tasca e deram prêmio com o Eric é, cara e aí essa vantagem é ser bonito não, as pessoas acham que a gente não percebe né? mas não é isso que a gente quer ganhar prêmio é muito legal apesar de não concordar com um monte de coisa é eu acho que tem que haver um outro tipo de confraternização que eu homenageie as pessoas que se saem bem na gastronomia prêmio fica meio que disputinha e eu acho isso tão babaca é não era bem essa palavra não eu acho que é desmerecer um trabalho tão legal e acaba um monte de gente principalmente a garotada trabalhando para receber prêmio é tem uma galera que só trabalha o trabalho como a Prazeres da Mesa por exemplo é melhor que simplesmente mês a mês na revista exato esse é um trabalho fantástico elege alguém de quem eles não falaram ainda para falar naquele mês tem três páginas e super apoia a garotada que está começando eu acho que é isso que a gente precisa prêmio não sei é muito ruim falar isso porque as pessoas podem falar ah porque você não ganha muito tempo pô mas vai lá ver minha parede nem tem mais lugar para pô uma vez me disseram olha um amigo meu que trabalhava de jurado numa revista ele falava esse ano eu não vou te indicar não você já ganhou muito prêmio eu falei pô muito obrigado eu vou ficar feliz você apoiar uma outra pessoa que precisa sim todo mundo precisa tem que expor todo mundo a gente já teve o nosso espaço exato me traz daqui a dois anos de novo é mas se não trouxer também eu acho que o importante hoje é a gente manter qualidade de trabalho isso é mais difícil é verdade entendeu então se hoje uma revista um jornal sei lá que aplica prêmio falar pô Kátia que prato novo legal que você fez merece ser premiado eu vou achar ótimo agora me dá porque acha que a Kátia é uma pessoa muito importante na gastronomia do Rio de Janeiro ela tem que estar lá nesse prêmio brother ah mas a gente já premiou todo mundo inventa alguma coisa para colocar é nesse ano eu percebi foi melhor bolinho eu falei não quero não que eu sei fazer outras coisas além dessa porra de bolinho mas deixa eu te fazer uma pergunta você está falando de prêmio em que momento da sua carreira você se sentiu mais premiada não por um prêmio mas de repente por uma situação por exemplo em 14 eu vou chorar em 14 eu ouvi dizer que a senhora foi cozinhada na Dinamarca que foi aplaudida de pé por uma porrada de chefes estrela michelã também não foi eu fiquei sabendo essa história conta essa história pra gente bom é assim tem duas pessoas cara eu estou me sentindo o leão lobo da gastronomia ok ok a primeira coisa muito emocionante de cozinhar pra uma pessoa muito importante foi o pai do Claude Trogron o Claude o Claude levou ele no aconchego naquele pequenininho e ele um amor de pessoa comeu tudo e ainda pediu pra ensinar ele a fazer escondidinho então eu acho isso de uma humildade isso me emocionou absurdamente eu chorei muito